Flamengo tem jogo importante hoje contra a equipe do Amazonas pela Copa do Brasil E informações dão conta que quatro equipes tem interesse na contratação de Gabigol Cruzeiro, Corinthians, Bahia e Grêmio Você como torcedor rubro-negro, que você acha que o Gabigol deve permanecer ou deve ser negociado? Por mim, já deveria ter sido negociado Se chegar uma proposta interessante, vende Porque eu acho que a história dele no Flamengo já está bastante arranhada E ele perdeu aquele papel de ídolo da torcida Mais esperto como o Gabigol sempre foi Foi lá fazer afagos na torcida rubro-negra na chegada a Manaus Vamos ver o vídeo Sempre o Gabi, o Gabi sempre foi Gabi, o Gabi, o Gabi foi Gabi, o Gabi foi Gabi, o Gabi foi O Gabigol está lá na galera, está sendo abraçado pelos torcedores, o Gabigol passou na grade, o Gabigol está no meio da galera, o Gabigol foi dentro da torcida, deu o limite ali da torcida, vocês conseguem ver o casaco pronto, o Gabigol dentro da torcida. Muita gente tem o nome, eles estão ali atrás dos policiais. Só cumprimentou a gente mesmo aqui, mano. Cumprimentou? Eu não quero nem saber de quem ele tem, mano. Já está perdoado, sabe por quê? Porque veio o time de Sinuca jogar, está vendo dois jogadores aqui, pô. E ele representou nação. Está perdoado pelo menos, olha aqui. O Gabigol, o Gabigol, o Gabigol, o Gabigol, o Gabigol. Não vem a Rascaeta, não vem o... Não é problema, se não é só a galera aqui, pô. O que custa? Não é o YouTube, é o Gabigol. O Gabigol, quem morreu, perdeu, eu perdoo ele. Porque ele veio, a galera todo dia, Davi Luiz veio com a moral. Então, porra, por que os galera não vem aqui só para falar? Vocês saem uma vez na vida, uma vez na morte. Flamengo não vem mais. Depois saem de 30 anos. E que custa, cara? Viu, cara? Não, ele só riu muito lindo por sinal aqui, ó. Qual é a assinatura dele? Onde é que está a assinatura dele aí? Eu estava logo atrás aí. Aí, ó. Gabigol aqui, ó. Pegaram aí, São Paulo. E agora ele já está assinando com 99, olha aqui. É dele mesmo aqui, ó. Olha, assinou com 99. Isso aqui é o detalhe, ó. Bacana isso. Assinou. Como é que é teu nome? Onda Esté. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.